A briga dura pouco, da invasão ao condomínio até a chegada da polícia e consequente prisão da suspeita de agressão. São só 35 minutos. Noite de quarta-feira, um relacionamento que já tinha acabado. A vítima, um homem de 64 anos, pode ser colocado já pela lei inclusive, como um idoso. A autora, uma mulher de 38 anos. Os dois se relacionaram por um tempo e aí esse relacionamento acabou. A vítima mora nesta região aqui de condomínios, no setor Negrão de Lima, uma área muito boa aqui da capital. Eles chegaram a ficar um tempo juntos no mesmo imóvel, mas o apartamento é do senhor, de 64 anos. Na noite de ontem, na noite desta quarta-feira, ela chega e queria tomar posse do imóvel, queria entrar, queria ficar por lá. Só que ele, Douglas Felipe vai vir aqui comigo, ele já tinha avisado, inclusive na portaria, já tinha avisado para todo mundo no condomínio que não era para ela entrar. O relacionamento tinha acabado e de uma forma, digamos que, não amigável. Ela chega ali por volta de meia-noite e 13, inclusive com um lanche na mão. Só que o idoso foi acionado pelo interfone, desceu e como as imagens mostram, falou, ó, não, não é para entrar não, acabou o nosso relacionamento, pode dar meia-volta e ir embora. Não, 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 não. Aí, dois minutos depois, meia-noite e 15, ela acerta uma pesada na porta. A porta abre e ela entra. No que ela entra, os dois ali entram no entreveiro, só que ela vai e está decidida a entrar no apartamento. Ela está decidida a tomar posse. Nisso, ela consegue ter acesso à garagem. Ela tem acesso à garagem e ali ele tenta contê-la. Como as imagens mostram, os dois ali se agarram e ela, pelo que as imagens mostram, a mulher de 38 anos, naquele entreveiro ali, com o ex-companheiro de 64 anos, ela domina as artes do jiu-jitsu, porque ela logo traz para o chão. E como as imagens vão mostrar, naquele engalfinhamento ali dos dois, naquele rola-rola, ela logo tenta dar um armlock, uma chave de braço no senhor de 64 anos. Os movimentos são praticamente de uma lutadora profissional. Ela passa a perna e tudo, só que não consegue. Nisso, uma testemunha que acompanhava tudo já aciona a polícia. Meia-noite e 17, essa confusão, ela consegue subir até o prédio. Como as imagens mostram, nesse tempo ali de meia-noite e 17, o homem, o idoso, fica inclusive com a camiseta rasgada pelos golpes que ela deu. Ela estava com uma roupa. Depois temos as imagens de quando a polícia militar chega. A polícia militar é acionada, policiais do 38º Batalhão logo conseguem chegar aqui à região do setor Negrão de Lima e eles sobem. Lá em cima, a suspeita estava. Já com uma outra roupa, porque a roupa que ela se engalfiou ali no chão com o idoso, ela precisou trocar. Foram todo mundo encaminhado para a central de flagrante, foi feito corpo de delito, onde os dois estavam lesionados, porque os dois caíram na luta ali, né? E a mesma foi presa em flagrante. Graças a Deus, tinha uma filmagem ali, né? Se não tivesse a filmagem, essa mulher iria inverter toda a história. E o idoso, que não tinha feito nada, apanhado, ainda provavelmente teria ficado preso, né? E o idoso, que não tinha feito nada, né?